Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer uma pecinha bem rápida, linda e muito fácil. Pedir para vocês, se não são inscritos no meu canal, se inscrevam no meu canal, não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações. E é muito importante que assistam os vídeos e compartilhem também, tá bom? Eu tenho também o Clube dos Canais, que os membros do canal têm acesso, aonde tem várias aulas lá, inclusive para as iniciantes. Se você quiser ser membro, aqui abaixo na descrição do vídeo tem escrito Seja Membro. Clique lá que você vai ter as informações, tá? Então vamos começar. Eu estou usando o Tricoline, as duas partes aqui. Esse tecido da Sassarico Shop, sempre deixo aqui abaixo na descrição do vídeo o link do site, do Instagram e o contato, o telefone, fazer contato com a pessoa da loja. Vocês têm 5% de desconto na compra. Então nós vamos fazer uma bolsinha, uma carteirinha, porta-moedas. O molde já está disponível aqui abaixo da descrição do vídeo, tá? Esse aqui é o molde, bem simples. E essa parte principal eu estruturei com a manta R1. Vocês verem que fica bem durinho, porque eu utilizo uma técnica, gente, tá? Que ele realmente não precisa quiltar. Mesmo sem quilte, ele está, olha, bem durinho. O tecido está bem durinho, tá? Então, pegar o molde, olha, pega o tecido, risca, todo em volta do molde, deixa aqui em cima 4 dedinhos para desvirar, tá? Não tem aquela regra, ah, centímetros não. Bota 4 dedinhos aqui e deixa, olha, aqui perto essa dobrinha que fica aqui, ó, tá? E aí, observaram que eu cortei o tecido um pouco maior? E aí nós vamos costurar em toda a volta do risco, tá? Começando com retrocesso e terminando com retrocesso. Começando com retrocesso. Pronto, costurou, agora é cortar. Essa parte da abertura, vamos deixar um tecidinho aqui maior, é para facilitar. Onde está o arredondadinho, é dar uns piques. Faça uns piques assim, ó. Gente, detalhe, quando você for fazer uma curva, procura diminuir a largura do ponto da tua máquina. Por exemplo, use no 2, que facilita fazer essa curvinha direitinho. Principalmente em peça assim pequena, que a curva é pequena também, óbvio. Aqui é tirar essas pontinhas. Diminuando aí um pouquinho. Pronto. Agora vamos desvirar. Vocês estão escutando aqui esse barulhinho? Então. Porque essa técnica que eu estou usando com a manta, para não quiltar, e também você pode lavar aqui, que não vai sair, eu não estou usando aquela cola spray. Eu uso outro tipo de cola. E eu uso uma técnica, né? Para segurar bem. E fica excelente. Fica muito bem estruturada a peça, sem precisar quiltar. Porque normalmente, que a gente usa a manta, nós temos que quiltar, né? Ou usar cola. Spray. Agora, inevitável passar a peça. Eu vou passar bem a ferro, tá? E vou passar uma costurinha rente em toda a volta, que eu já fecho essa abertura. Essa costurinha rente é aquela costura bem aqui, pegadinho a bordinho, tá? Então, gente, já passei bem a ferro, super estruturada. Agora vamos passar aquela costurinha bem rente, tá? Então, vamos lá. Ficou assim. Agora, é fazer isso. Você vai pegar essa pontinha aqui. Aqui está as duas que estão arredondadas. Não são elas. São essas que não tem nada arredondado. Vai pegar aqui. Olha assim. Olha assim. E dobra esse pra cá. É dois em um aqui, né? São duas carteirinhas. E o outro aqui. Fica assim. Aqui você, olha, vira e aqui coloca a outra. Então, fica assim. Aí, eu vou colocar um tic-tac aqui. Vou deixar marcado essa parte. Primeiro eu coloco um tic-tac aqui nessa. E deixo marcado pra depois abrir e posicionar o outro lado do tic-tac. Do botão, né? Aqui também. Vou fazer a mesma coisa. Ok? Olha. Coloquei o tic-tac aqui. Aqui. E aqui também. Como é que eu fiz? E do jeito que eu falei com vocês, olha. Dobrei assim. O tic-tac eu coloquei. Dobro e marco. Aqui. Aí, eu posiciono o outro. A mesma coisa eu fiz do outro lado. Coloquei o tic-tac. Posicionei, né? Você vai sempre colocar o tic-tac com a peça. Você marca e abre a peça. Pra colocar o tic-tac, tá? Então, é assim que vai funcionar. São duas carteirinhas em uma. Pronto. Fica assim. Aqui você abre. Coloca as moedinhas. Aí, você vira pro outro lado. Tá aqui a outra carteirinha. Olha que lindinha. Fica bem bacana, né, gente? Então, deixe seus comentários. Compartilhe meus vídeos nos seus grupos. No grupo do WhatsApp. No grupo do Facebook. Ok? Então, um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí, gente. E aí, gente.